Aqui está o nosso quartinho de malhar E eu decidi que eu estou com um tempinho extra Pra ir fazer as minhas unhas Ah, eu não mostrei pra vocês, gente O anel que a gente comprou E, gente, ultimamente eu tô percebendo Que a minha testa tava sendo tanto espalha Bom dia, gente E bem-vindos a mais um vlog Aqui no canal O vídeo de hoje não vai ser muito um vlog Vai ser um pouquinho diferente Porque eu decidi mostrar pra vocês O meu dia-a-dia Como que é o dia-a-dia de uma blogueira Como eu falo pra vocês, nem tudo é perfeito Não é todo dia que a gente tá fazendo coisa Que a gente tá se divertindo Eu, por exemplo, gente, eu trabalho de casa Como eu falei pra vocês Eu tenho o vlog que eu tô fazendo agora Tenho o meu Instagram também Mas eu tenho o meu trabalho à parte com o Rom A gente tem uma empresa online E a gente faz muitas coisas em casa Então a gente trabalha de casa E assim, muitas vezes é muito chato Não tem nada pra mostrar pra vocês Pensando nisso Eu decidi gravar esse vídeo pra vocês E mostrar a minha rotina do dia-a-dia Hoje é terça-feira Estou aqui agora fazendo um cafezinho da manhã Eu amo fazer, gente Essa tortilla com queijo Aí você coloca um pouquinho de sal E barbecue sauce Eu já mostrei pra vocês fazendo isso daqui Eu acho que não Meu fogão também Não reparem, por favor Que eu tenho que limpar Meu fogão está uma imundice Mas enfim Amo fazer isso daqui pro café da manhã E aí depois que eu fizer Que eu comer Descansar Pensar na vida Eu vou malhar Não quero malhar Mas eu preciso malhar Já estou com a minha roupa da academia E eu já coloquei pensando nisso Porque se eu Não colocar a roupa Eu não malho E aí eu queria ir pra academia Mas não tô com vontade Pra academia Então vou tentar malhar aqui em casa mesmo Porque a gente tem um quartinho lá em cima Sabe? Com várias coisas assim Pra gente malhar E vai ser isso pra hoje E aí Eu sento aqui na sala Pra assistir uma TVzinha Com o meu lanchinho da manhã E a Petúnia com esse zóio de boi Esperando algum momento Que alguma coisa caia no chão Pra ela comer Nunca a minha cachorra tá morta de fome Aí eu venho aqui Na Netflix Tô assistindo uma série muito legal, gente Vou mostrar pra vocês Essa série aqui Clickbait Gente, é muito boa Eu não sei se tem no Brasil Mas é muito top E... Aqui está o nosso quartinho de malhar A Petúnia já tá preparada Tá preparada, amor? Pra queimar umas calorias? É claro Eu ainda preciso organizar esse quarto A gente tem muita coisa espalhada Tá vendo? Sapata A gente precisa organizar também Esse closet Que tem um monte de coisa pra casa Tá vendo? E... É Tem os meus pezinhos ali Os negócios que eu uso também Então quando eu tô com preguiça De ir pra academia Eu uso esse quarto, gente Aí a gente tá pensando Em colocar uns espelhos Aqui nessa parede Colocar uma TVzinha Aqui A gente tá pra comprar também A gente tá em dúvida Se a gente compra uma bicicleta Ou uma esteira Não sabemos ainda Mas ela vai ficar por ali Mais ou menos, sabe? Não é um quarto muito grande Mas dá pra quebrar um galho, gente Dá pra quebrar um galho Eu decidi que eu estou com um tempinho extra Pra ir fazer as minhas unhas Vai fazer duas semanas Que eu fiz as minhas unhas? Tá, vai fazer um tempinho já Que eu fiz as minhas unhas Eu tô precisando fazer minhas unhas de novo Então tô indo lá Agora Não sei que cor que eu vou pintar Tô na dúvida Eu acho que eu vou pintar uma cor colorida Quer dizer Não vai ser colorido, né? Vai ser uma cor só Mas eu quero uma cor assim Tipo neon Cor do verão É Eu acho que eu vou fazer isso Nosso amigo, gente Tá vindo Eu nem falei pra vocês, né? A gente tem um grupo de amigos Que estão vindo Nesse final de semana Passar o final de semana em casa Vai ser super legal E é por isso que eu preciso fazer minhas unhas, né? Porque eu não tenho condição De eu aparecer com as minhas unhas assim Então estou indo lá agora E... É isso Não posso esquecer de comentar No meu look Terminei de malhar Tomei meu banho Me troquei E aí o que que eu tô usando? Roupa de academia de novo Eu amo Gente, eu falo pra vocês Roupa de academia pra mim Não é só pra academia Eu uso muito no meu dia a dia Aí eu coloquei uma blusinha Tá vendo, ó Deixa eu mostrar pra vocês Quando eu tô com vontade De usar roupa de academia Eu não só uso a roupa De academia Porque eu não sei Não... Eu não gosto De tá mostrando muito o meu corpo Dependendo da onde eu tô indo Então o que que eu fiz? Coloquei um blusão por cima, ó Que ele esconde um pouquinho a bunda Tá vendo? E esconde também um pouco Da parte da frente Fica uma coisa assim Mais recatada Mas ainda assim Estiloso Ai, gente Eu amo Sério Aí eu achei essa blusinha Que é super leve Que dá pra usar no verão Que combina com verde Fica no mesmo... Não é o mesmo tom Mas é uma paleta verde Aí eu tô com o meu Tênis da Adidas branco Neutro Com a minha meia alta Da Nike E é isso, gente Amei esse look Pois é Essa é minha vida, gente Eu uso roupa de academia Praticamente todos os dias E olha só Quem terminou De fazer as unhas O sol tá batendo O sol tá batendo Não dá pra ver direito aqui, gente Pintei de laranja Tipo um laranja neum Nossa, eu amei Achei muito lindo Não sei Tô nessa vibe de cores Eu tava com branco Cores muito neutras, sabe? Gostei desse laranja Achei lindo Ah, eu não mostrei pra vocês, gente O anel Olha só Que a gente comprou Não é esse grandão, não, tá? É esse fininho Que tá atrás do grandão Tá vendo? Que aqui eles chamam de wedding band Que é um complemento É esse que você ganha Quando você se casa O de diamante O grandão É de noivado E esse é o de casamento Por isso que você junta os dois Tá? Aí a gente comprou Olha que lindo Ele tem essa pontinha Ele é pontudinho Muito fofo, né? E ficou assim Combinou super com o anel Olha só Como que ficou lindo Tchau E depois de um dia de trabalho Agora é hora de descansar Tô aqui sentada, gente Me preparando pra jogar videogame Como sempre Estou ao mesmo tempo Cuidando da minha pele Porque minha pele também merece De um tempinho pra ela E, gente Ultimamente eu tô percebendo Que a minha testa Tá nascendo tanta espinha E eu tô com medo Porque é sempre assim, sabe? Começa a sair espinha na minha testa E depois sai no rosto inteiro Então vou ficar de olho Eu reparei que Começou a aparecer essas espinhas Não consigo falar Por causa dessa máscara Começou a aparecer essas espinhas Na testa Depois que eu comecei A tomar mais leite Que eu tinha cortado Um pouco o leite E aí eu comecei A tomar mais leite Assim com cereal É iogurte E eu percebi Que desde que eu comecei A tomar mais leite Comer coisas que contêm leite Começou a aparecer mais espinha E pra quem não sabe O leite Ele inflama Ele causa inflamação No seu corpo Então se você tem Problema com espinha É bom você diminuir A quantidade de leite E de coisas com leite Que você come Pois é Já estou preparada Pra começar a jogar A tela tá carregando Com o meu suquinho verde Saudável Olha isso, gente Eu sou muito saudável E aqui está A nerd Eu sou muito nerd, gente E eu amo esse joguinho Dos fogais Essa é minha vida A noite Quando eu não tenho nada Pra fazer Eu faço o quê? Eu jogo videogame E, gente É isso Pro vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Mostrei um pouquinho Pra vocês Do meu dia a dia Não tem nada demais Como vocês viram Mas achei bacana Poder compartilhar isso Com vocês Então espero que vocês Tenham gostado Não se esqueçam De deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Pra vocês continuarem Acompanhando os meus vlogs E eu vejo vocês No meu próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau